Terei mais que isso por lá Eu vou fazer dinheiro até me chuar Eu vou pegar dois caras de pau Viz deus em couro e arrumar os cabelos Dizer que o seu som é terra e é chão Mesmo que seja o que é dos colegas Romantismo vazio de quinta categoria Ainda que não seja o verdadeiro som do sertão Meu sertanejo vai perder o dinheiro Porque meu nome é senhor sucesso Faça o teu peço que eu te faço ser rico Veja o que eu fizer Enquanto for pra parar eu me chai O tom da morte é senhor sucesso Faça o teu peço que eu te faço ser rico Veja o que eu fizer Enquanto for pra parar eu me chico Faça o teu peço que eu te faço ser rico Faça o teu peço que eu te faço ser rico Eu vou cuidar três ou quatro crioulos E vou pintar seus cabelos E produzir dois brancos de peca Dizem que são melhores que o Gizé e o Zeca Pra respeitas de amor bandeiro Cavaco surdão Dizem que essa mação é puro samba Temos sabendo que no morro tem bem mais gente Pra terminar eu vou juntar cabeludos Catuagens, brincos, calçazes e veludo Dizem que comeram poeira na estrada Dizem que tenham se conhecido a noite passada Dizem que os meus rogão É uma bicha louca Dizem que se é bater bom Quando é pura enganação Com esses clones mal feitos Eu vou ganhar o bicha louca Dizem que se é bater bom Quando é pura enganação Com esses clones mal feitos eu vou ganhar o bicha louca Vem para o que eu quiser Vem para o que eu quiser E quando for pra parar euands isso riquei Vem para o que eusource Campeões, campeões, sal�� Passa um abraço, p Wc Veja o que eu fizer Vem para o que nagyon chulas Quando for pra parar euands isso Mas que amanhã Se inscreva no canal.